Não é uma tarefa fácil selecionar 5 ou 6 livros sobre a vida de Cristo entre os mais de 10 mil que foram inscritos em inglês nos últimos 300 anos. Coloco em primeiro lugar o desejado de todas as nações, Helen Goldwhite, por seu discernimento espiritual e por sua aplicação prática. W.E. Bermond, Biblioteca do Congresso, Washington, 11 de dezembro de 1946. O que temos para hoje, Sanchos e do Cineas? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal com a Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de aspectos, ideias, pressupostos que partem do nosso queridíssimo Don Quixote de La Mancha. E mais especificamente, você se encontra no último Em 5 Minutos, onde nós apresentamos um livro que trate de algum modo da cosmovisão cristã dentro desse tempo. Só que hoje nós vamos tratar da nossa primeira jornada de leitura conjunta, feita aqui lá em 2018, do meu livro favorito da Ellen White. Essa autora cristã norte-americana, que é considerada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como profetisa, já que os seus ensinamentos, a sua vida, o seu ministério, cumpre os requisitos que a Bíblia apresenta como plausíveis de identificar um profeta verdadeiro. Vou estar deixando as passagens e os critérios na descrição aqui abaixo. Para intitular aquele que é considerado o meu livro favorito, a Ellen White recorre a uma das profecias messiânicas lá do Antigo Testamento, que se encontra no livro de Ageu, no capítulo 2, versículo 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E enxerei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto Ageu, quanto Ellen White, no decorrer do livro, chamam Jesus por esse título, porque independentemente da época em que viveu, do modo como viveu, cada um dos seres humanos, Jesus é exatamente aquele que preenche um desejo, um vazio que todas as pessoas, em qualquer uma das nações, possuem. E vazio este que somente, unicamente ele pode preencher. No livro Desejado de todas as nações, nós encontramos 87 capítulos que narrarão, comentarão episódios da vida de Cristo, passagens bíblicas que vão decorrer desde a anunciação desse menino que viria não só diretamente da Virgem Maria, mas as anunciações até mesmo feitas no Antigo Testamento, passando por todo o seu ministério, chegando até o momento em que ele não está mais fisicamente na Terra, e vem as promessas do seu retorno. Nós encontramos informações históricas da época, detalhes dos ensinamentos de Jesus, relacionando com essas profecias, com prenúncios e com esses mesmos ensinamentos encontrados no Velho Testamento. A autora reforça muito como o ensino de Cristo era coerente, e ligava o Velho ao Novo Testamento perfeitamente. Uma das frases do texto diz que o brilho do conhecimento, da glória de Deus, era visto na face, no rosto de Jesus. Tanto que o que ele ensinava era coerente com o que era dito anteriormente, mas especialmente o modo como ele agia, como ele vivia. O que me admira mais na forma desse livro, é que além de sempre estar apontando para a Bíblia, mostrando como isso estava escrito na Bíblia, interligando passagens diversas, ele acaba nos prendendo durante a leitura. Nós imaginamos as situações, os atos, os cenários, nos vemos ali junto com os personagens bíblicos dentro da cena, mas especialmente, e isso eu concordo com o bem mais suado no início do vídeo, o desejado de todas as nações nos mostra como aplicar um dos ensinamentos orais ou práticos de Cristo na minha vida cotidiana. Esse modo natural mostra como nós, quando temos contato com esse que era nos tão desejado, somos instigados a viver como ele. Olhar minuciosamente os ensinos de Jesus, conhecer a sua vida é evidenciar cada vez mais o contraste com a nossa. E no primeiro capítulo desse livro, a autora deixa claro que Deus é Emmanuel, que Jesus é Deus conosco, que ele quer estar conosco. Todo o decorrer do livro é mostrando os meios com os quais nós podemos estar com ele todos os dias, nas mínimas coisas da nossa vida. Nós aproveitamos Natal, Páscoa, esses momentos de celebração, de maior sensibilidade para refletir sobre a vida de Cristo, mas a gente não pode ficar só na sensibilidade. Eles não devem trazer consciência, racionalidade, uma reflexão sincera e genuína sobre a nossa vida. Na página 197, a autora diz que nenhuma lição de Cristo foi infrutífera, mas para isso nós precisamos estar abertos para compreendê-la, para que ela faça sentido, para que esse desejado de todas as nações não seja só o nosso guia, mas o nosso desejado diariamente, meu e seu, de modo individual. Eu te sugiro, então, a ler esse livro, na verdade, as nossas duas últimas jornadas de leitura conjunta cristã em sequência, o desejado e depois o grande conflito, porque se nós tivemos o Deus conosco do início ao fim, no grande conflito nós entendemos esse mesmo Jesus que foi embora e prometeu voltar, como ele continua agindo na história até o modo comum, como ele agirá quando voltar para nos buscar, para estar conosco durante toda a eternidade. Você pode ter acesso a esse livro através de editoras, como a Casa Publicadora Brasileira, mas vou deixar aqui embaixo também o link do Centro White, tem todos os livros disponíveis da Ellen White, para que nesse Natal, pelo menos, você possa refletir em alguma dessas páginas e convidar Jesus para ele estar novamente sendo Emmanuel, sendo Deus presente na sua vida todos os dias. Então é isso, meus queridos cavaleiros. Andantes, nos vemos sexta-feira, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos unhas de vento. Valeu!